Exclusivo, a confissão de um dos crimes de maior repercussão dos últimos anos. Sandro Dota fica frente a frente com o nosso repórter e confirma que matou Bianca. Sandro Dota explicou porque decidiu revelar a verdade e contou tudo sobre o crime pela primeira vez. É o que você vai ver na reportagem da semana. Tremembé, interior de São Paulo, sexta-feira. Chegamos ao presídio de segurança máxima. Aqui estão presos homens condenados por crimes de grande repercussão. Os irmãos Cravinhos, o juiz Nicolau do Santos Neto, o jornalista Pimenta Neves, Alexandre Nardone e Lindenberg Alves. É aqui também que Sandro Dota, acusado de matar Bianca Consoli, aguarda um novo julgamento marcado para daqui a 20 dias. Estivemos neste presídio um mês atrás. Na época, encontramos um homem que jurava inocência. Eu já gritei, faz um ano e sete meses que eu estou gritando para todos ouvirem que sou inocente. Passos firmes, voz alta, olhar seguro. Seria este homem vítima de uma injustiça? Não maté a Bianca Consoli. Não teria capacidade de matar o ser humano. Ouvimos Sandro na véspera do julgamento, que ele enfrentou com a mesma postura. Um julgamento cancelado no terceiro dia, quando Sandro destituiu o advogado. Nosso retorno agora tem um motivo especial. Sandro teria confessado o crime num texto escrito de próprio Cunho. Será verdade? Sandro estaria disposto a desmentir tudo o que vem dizendo há quase dois anos? Bom, Sandro, eu estive aqui exatamente um mês atrás e você me garantiu, jurou, que não tinha matado a Bianca Consoli. Sim. O que você tem para me dizer hoje? Foi você? Uma confissão surpreendente. Para mim chegar a esse ponto foi difícil demais. Com detalhes sobre o crime até agora desconhecidos, uma entrevista completa que você vai ver ao longo desta reportagem. Bianca Consoli, de 19 anos, foi assassinada na tarde do dia 13 de setembro de 2011, nesta casa na zona leste de São Paulo. Bianca estava sozinha em casa quando foi atacada e morta por asfixia. Ela foi sufocada com uma sacola de plástico azul introduzida na boca. Segundo a polícia, Bianca também teria sido estuprada. Não havia sinais de arrombamento, um indício de que o assassino podia ser alguém próximo da família. Sandro Dota, um motoboy, ex-viciado em crack, era marido de Diana, irmã de Bianca. Ele sempre foi o principal suspeito. Onde você estava na terça-feira, na tarde do seu crime? Desculpa, não tenho nada para falar. O depoimento dele durou seis horas. Totalmente inocente. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de Sandro e descobriu que, na tarde do crime, ele fez uma ligação para a mulher de dentro da casa de Bianca. Através do laudo técnico de telefonia, ele se coloca no local do crime. Sandro tinha ferimentos no braço e na perna. A perícia também encontrou fragmentos de pele embaixo das unhas de Bianca. Para se defender, a estudante teria arranhado o assassino antes de morrer. Seriam de Sandro esses fragmentos de pele? Uma pergunta que a polícia jamais conseguiu responder. Sandro Dota se recusou a ceder material para exames de DNA. A saída, então, foi fazer o teste usando uma mancha de sangue encontrada na calça jeans, que, segundo a mulher de Sandro, ele teria usado naquele dia. O resultado da perícia comprovou que a pele encontrada embaixo da unha de Bianca tinha o mesmo DNA da mancha de sangue. Sandro sempre disse que a calça não era dele. Em dezembro de 2011, três meses após o crime, o juiz decretou a prisão de Sandro. Sou inocente, só tenho que dizer que amo a minha esposa e que tudo vai ser esclarecido. Eu sou inocente. Desde então, ele está na penitenciária de Tremembé. O julgamento, cancelado, deixou a família de Bianca revoltada. Na semana passada, essa carta, escrita à mão, surpreendeu o Brasil. Aqui, Sandro Dota admite pela primeira vez que matou Bianca Cônsule. Depois desse bilhete, Sandro Dota ficou novamente em silêncio. Não falou com ninguém, nem confirmou o que havia escrito. Mas concordou em receber nossa equipe para uma nova entrevista. Será que ele vai confirmar, diante das câmeras, o que escreveu aqui? O que, afinal de contas, Sandro Dota tem a dizer? A entrevista será nesta sala, na penitenciária de Tremembé. Dois advogados vão acompanhar a gravação. É o momento de expectativa para todos. O que Sandro Dota tem a dizer? Como será a confissão? E até que ponto ele vai contar o que fez? Sandro Dota chega vestido com o uniforme do presídio. Os passos são firmes e rápidos. Mas, ao contrário da vez anterior, ele está de cabeça baixa. Sandro Dota diz que pretendia confessar o crime durante o julgamento. Mas mudou de ideia? Agora, promete contar toda a verdade, todos os detalhes. Para falar a verdade. Foi mais fácil mentir do que falar a verdade. E falar a verdade hoje te alivia ou te atormenta? Difícil. Em poucos dias de investigação, a família de Bianca já estava convicta de que Sandro era o assassino. Bianca, nunca tive motivo nenhum para matar a Bianca. Hoje, ele fala que ele é um homem do bem. Mas um homem do bem não mata. Todo dia a gente pensa, todo dia a gente fala. Até mesmo a mulher dele, que inicialmente o apoiou, mudou de opinião. Na véspera do julgamento, ela desabafou sobre o ex-marido. Saber que esse crá, pô, estava do meu lado, dormia comigo, teve a capacidade, a coragem de fazer uma coisa dessa com ela. Porque, para mim, ele não é, gente. Para mim, ele... É um monstro. Dona Marta, a mãe de Bianca, também estava certa de que Sandro assassinou a filha. Eu tenho certeza que foi ele. Que ele pague, que ele seja condenado e pague por aquilo que ele fez. Do outro lado, o apoio que nunca faltou a Sandro foi o da mãe, Dona Hilda. Para mim, o meu filho foi pego como um bode expiatório, sabe? Não tinha outro. Então, isso daí está me matando, me matando, gente. Não tinha outra pessoa. Não tinha outra pessoa. É difícil, é difícil. É muito difícil. E a acusação? Sou inocente. Enquanto isso, Sandro continuava a rebater as suspeitas, uma a uma, como fez na entrevista do mês passado. Sou um homem de bem. Você matou a Bianca Consum? Não matei a Bianca Consum. Nunca tirei a vida de ninguém. Assim que eu cheguei na casa da Bianca, eu vi o resgate já na porta. A Bianca estava no chão. Eu perguntei para o rapaz da corporação de bombeiros se tinha alguma coisa a fazer, o que estava acontecendo. Ele disse que já não tinha mais nada para fazer, porque a Bianca tinha falecido. Eu estive em vários lugares naquele dia. E eu tenho como provar isso. Faz um ano e sete meses que eu estou gritando, para todos ouvirem, que sou inocente. Agora, Sandro reconhece. Era tudo mentira. Eu acredito que a verdade era a prisão. Na minha vida estava sendo a mentira. Mentir, mentir. Fui mentiroso, fui mentiroso. Fui mentiroso. Não tenho vergonha em falar isso, porque para me chegar hoje aqui, Dias, para me chegar aqui hoje e dizer isso, eu sei que eu vou ter uma batalha muito grande pela frente. Quase dois anos mentindo. Sandro revela que para sustentar a mentira, decorava falas, imaginava perguntas e respostas para depoimentos e entrevistas. A gente foi uma brutalidade o que fizeram com ela, né? Você se preparou para aquela primeira entrevista? Veja bem, Dias, eu tenho me preparado desde a primeira entrevista que eu dei. Eu pergunto isso porque é pela maneira como você foi categórico, firme, falando alto. Isso foi escrito em papéis, foi decorado. Eu não tenho que falar isso, eu tenho que fazer isso. Você fazia um roteiro? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas por que e como Sandro Dota matou Bianca? Ele tem todas as respostas. Todo dia a gente pensa, todo dia a gente fala. E se emociona ao assistir trechos de reportagens sobre a morte de Bianca. Na pequena sala do presídio, Sandro Dota parece inquieto. Como é que você está? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá. Mudou. Será que realmente ele vai confessar o crime? Bom, Sandro, eu estive aqui exatamente um mês atrás e você me garantiu, jurou, que não tinha matado a Bianca Consul. Sim. O que você tem para me dizer hoje? Foi você? Sim, fui eu. Parece que mentir é mais fácil do que falar a verdade. Eu tirei a vida da Bianca Consul e sim. Fui eu. Para mim, chegar a esse ponto foi difícil demais. Sandro diz que estava pronto para confessar o crime durante o julgamento. Segundo ele, ninguém sabia, nem mesmo o advogado que foi destituído. Esse aí é o moleque. Esse advogado é o moleque. Muitos hoje dizem que foi uma estratégia, enfim. Mas não existia estratégia nenhuma. Eu estava tenso. Eu estava falando toda hora para minha mãe. Eu fazia assim para ela, vai embora. Vai embora. Minha mãe estava me incomodando. Minha mãe me atrapalhava ali. Porque naquele momento eu ia confessar tudo. E eu não queria que minha mãe estivesse presente. O assassino, confesso, diz que sentia ódio da cunhada. E fui eu que agredi ela. Muitas vezes eu cheguei na casa dela, ela me ignorava. A Bianca, ela me... Ela me colocava eu lá embaixo, como um pobre. Falava para a irmã dela, você foi casar com um pobre. Você foi casar com um motoboy. Mas a Dayana não me conheceu motoboy. Você sentia alguma atração pela Bianca? Nunca senti atração nenhuma pela Bianca. Pelo contrário, o que eu sentia pela Bianca era a ira, a raiva. Eu tinha... Eu achava ela metida. Eu cheguei a falar várias vezes para a Dayana. Falei, Dayana, sua irmã é... Ela é uma menina no jeito. Quando se casou com o Sandro, Dayana já tinha um filho, Danilo. De acordo com o assassino, o menino teria sido agredido por Bianca. O pai, a tia Bia me bateu. Eu olhei, a boca dele estava toda estourada, cheia de sangue, os olhos pisados de sangue roxo, as pernas roxas. E ele falou, pai, eu fui mexer no computador da tia. E a tia fez o que fez. Dayana nega que o filho tenha sido agredido por Bianca. Minha irmã nunca relou um dedo, minha irmã não gostava nem que eu brigava com meus filhos, quanto mais ele. Então, não tem lógica isso. É tudo artimanho, eu acho, da defesa dele, que já sabe que já perdeu. No dia do crime, Sandro Dota diz que resolveu tirar satisfação com a cunhada. Eu vou conversar com a Bianca. Não vou passar batida, eu vou conversar com a Bianca. Tem um ferro, tem um negócio que eles colocam, aqueles ferros para proteger o muro. Eu subi naquele ferro, pulei. Você puleu o muro? Pulei o muro. Eu pulei o muro, eu cheguei na porta da cozinha e chamei a Bianca. Falei, Bianca. Ela não respondeu. Eu fui entrando, entrei na sala e eu disse, aí, Bianca. Ela não respondeu, eu subi as escadas. Ela estava no quarto dela. Ela estava pronta para ir para a academia, ela já estava de roupa, de academia, tudo. Aí ela se assustou por eu ver ela ali. Ela ainda perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, Bianca, eu vim só falar com você. Eu não admito mais que você rele um dedo no Danilo. Porque o dia que você bater no Danilo, eu vou quebrar você. Eu vou quebrar a sua cara. Foi essas palavras que eu falei. Ela olhou e falou assim, sai da minha casa. Eu falei, eu vou embora, só vim falar isso para você. Eu não sei se ela quis correr naquele momento que ela passou por mim. E ela me empurrou, o braço dela bateu no meu queixo. Eu até bati na televisão, na hora, bati na televisão. E minha reação foi rápida. Na hora que ela fez isso, eu dei um murro no rosto da vida. Eu dei um murro, ela foi para trás. Ela passou por mim. Ela desceu as escadas. Eu falei, meu Deus, ela vai correr para a rua, vai gritar. Eu vou ser linchado. Quando ela desceu, eu correndo e desci atrás. Eu peguei no cabelo dela para puxar ela. Na escada. Na escada. Ela tinha alongamento no cabelo. Não era o cabelo dela mesmo, era alongamento. Puxou, sai. Quando eu puxei, saiu o cabelo, ela continuou correndo. Aí eu voei pelas escadas e ela... Nós caímos. Eu bati a cabeça. E eu falei, Bianca, vamos parar por aqui. E ela não parava. Ela veio para cima de mim de novo. Eu peguei a chave da minha moto. E eu com a chave da moto, eu fazia assim, para, meu, para. E ela vinha. Aí eu pegava a chave da moto nela. E eu falava, para, meu, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Foi quando ela tentou fugir pela porta do balcão. Eu puxei ela, falei, Bianca, não dá essa, que eu estou indo embora. Quando eu puxei ela, eu tropecei. Ela caiu em cima de mim. Quando eu virei, a cor dela já tinha mudado. Eu entrei em desespero. Ela estava, mudou a cor dela. E eu comecei, Bianca, Bianca, e comecei a sacudir o peito dela aqui, desesperado. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que besteira eu fiz. Eu falei, meu Deus do céu, se ela voltar a viver, todo mundo vai saber que fui eu. E eu, no desespero, tem, embaixo da escada, tem um murinho. Onde que a Marta coloca as coisas e... E dentro daquela essência tinha uma sacola. Tinha uma sacolinha plástica, azul. Na minha concepção, se eu colocasse aquela sacola na boca dela, ela não ia respirar. E se ela tentasse voltar a viver, ela não iria viver. Então, naquele momento, você queria matar. Não, não queria matar, eu estava desesperado. Eu levotei e... Eu andei pela casa. Corri, subi correndo as escadas, tinha um murinho. Outro, você sobe para a laje, tem um muro, eu subi no muro, pulei o muro. Fui embora para casa. Eu estava com uma... Uma camiseta preta. E uma calça. Uma calça azul. E ali eu joguei dedo nele o saco de lixo. Peguei a moto e fui embora e... E joguei a roupa fora. Você conta como se fosse um acidente. Não foi um acidente. Foi um assassinato. No dia seguinte ao crime, no enterro de Bianca, o assassino estava ao lado da família. Como você conseguiu ser frio o suficiente depois? Medo. Medo de ser descoberto. Medo. Isso te dava frieza? Eu não digo que eu fui frio. Eu não acho que eu fui frio. Porque... Em nenhum momento eu fui até onde a Bianca estava. Em nenhum momento eu entrei no velório. Por quê? Eu não ia ter coragem de ver a Bianca. Sandro Dota também é acusado de ter estuprado Bianca. E se eu for condenado por estupro, eu vou pagar por um crime que não cometi. Mas vou pagar. Eu estive aqui um mês atrás e você, com muita convicção, olhando nos olhos, falando algo... Sim. Garantiu que não tinha matado Bianca. Sim. E você mentiu. Sim. Por que eu devo acreditar agora que você não estuprou? Veja bem, Dias, se você vai acreditar ou não vai acreditar, o importante hoje, hoje, é aqui. Hoje, eu quero pagar pelo que eu fiz. E falar a verdade hoje, te alivia ou te atormenta? Difícil. Eu não queria ter tirado a vida da menina. Eu não queria ter tirado a vida da Bianca. Então, para mim, é difícil hoje até mesmo falar a verdade. Depois da mentira, que durou dois anos, agora Sandro pede perdão à família de Bianca. É duro a gente pedir perdão sabendo que não vai ser perdoado. Mas eu peço perdão, sim. Eu peço perdão para Marta. Peço perdão para... Para a Dayana. A Dayana não merecia sofrer desse jeito. Nem a dona Marta. O atual advogado de Sandro explica que, no julgamento, vai defender a tese de homicídio privilegiado quando uma pessoa reage a uma provocação. Com a confissão dele no homicídio, o que a defesa vai tentar buscar é o homicídio qualificado privilegiado. Ou seja, buscar uma pena menor. Isso não é estratégia. Isto é lei. No final da entrevista, mostramos a Sandro Dota trechos de reportagens sobre a morte de Bianca. Na tela do computador, detalhes da casa onde ele matou Bianca, a escada e o vidro da porta quebrado. Numa entrevista gravada no dia do enterro, o tio de Bianca fez uma previsão. Pode ter certeza, rapaz. Você vai ser pego. A reação de Sandro é surpreendente. O tio dela estava certo. Ele assiste também a uma entrevista de Dona Marta, mãe de Bianca, e antecipa a resposta dela. Dona Marta, a senhora acha que a senhora consegue superar essa perda? Eu não quero. Eu não quero mais. Sandro tem uma filha do primeiro casamento, de quem ele se lembra ao ouvir as palavras de Dona Marta. Que ele seja condenado e pague por aquilo que ele fez. Foi um canal de maldição na vida dela. Hoje eu sofro porque não vejo minha filha que eu sei que está viva. Quando aparece a imagem da ex-mulher, Diana, Sandro Dota não consegue olhar para o monitor. É muito difícil você saber que você nunca mais vai ter ela ali, saber a forma que foi, saber que esse crá, pô, estava do meu lado, dormia comigo, teve a capacidade, a coragem de fazer uma coisa dessa com ela. porque para mim ele não é, gente. Para mim ele é um monstro. Tira a razão dela de achar isso de mim. Eu já me coloquei no lugar dela e se fosse ao contrário eu falaria a mesma coisa. Ele se emociona também quando vê a mãe, Dona Hilda. Para mim o meu filho foi pego como um bode expiatório, sabe? Não tinha outro. Nesse momento Sandro faz uma revelação. Diz que já tentou se matar. Eu tentei tirar minha vida por três vezes. Peguei minha calça, amarrei minha calça, enrolei, amarrei no ferro, pus no meu pescoço. e ali eu pensei muito na dor dessa mulher. E foi por ela o motivo de eu ter sustentado essa mentira, sustentado isso. Essa mulher é uma sofredora na vida. hoje é tudo que eu tenho. É minha mãe. Por último, a entrevista que ele deu na noite do crime, momentos depois de ter matado Bianca. Qualquer coisa que tiver que falar, fala para poder ajudar, colocar esse canalha na cadeia, porque infelizmente foi uma brutalidade o que fizeram com ela, né? Foi o primeiro motivo? Sim. O que você disse? É... Tem que colocar esse canalha na cadeia. E hoje tem que ser condenado. Se me condenassem até a morte, eu ia pagar até a morte. Não queria ser um assassino, mas eu sou. um assassino, um assassino, um assassino,